Como é que é que é? Hoje um vídeo muito triste mas tinha que fazer este vídeo para dar um abraço às famílias do fogo de sábado de Pedrógão Grande o fogo continua com frentes ativas é um fogo gigantesco morreram 63 pessoas muitas a tentar fugir mas mesmo muitas nos próprios carros acho que é IC8 nem sei bem a pessoa fica em estado de choque a pensar naquelas pessoas é uma coisa não há palavras para descrever o que aquelas pessoas sentiram e os familiares estão a sentir é pá é uma coisa que enfim vejam aí as imagens não há que até mesmo não há que até mesmo Amém. Amém. Este vídeo é para pedir uma ajuda para os bombeiros. Para as pessoas, toda a ajuda é bem-vinda, mentimento, sei lá, água, roupa, leite, sei lá. Há um nível que eu vou deixar aí na tela, a descrição, onde se pode doar o que quer que seja, o que as pessoas quiserem, para a ajuda, pá. É um tema muito triste mesmo. E é tudo. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.